É que eu terminei, faltou amor, da parte da pessoa Eu juro que eu tentei, mas não mais não rolou, quis pagar de louca E agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, cheio de piranha Agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, cheio de piranha E agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, cheio de piranha Pra fuder com tudo, agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, cheio de piranha E agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, cheio de piranha Pra fuder com tudo, agora que eu tô sozinho É esse mau caminho, cheio de piranha Querendo me dar Eu vou passar e vou passar 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 Esse é o meu dia que faz avancer Eu vou passar e vou passar 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 Pra J.C. pode, pode me abusar Eu vou passar e vou passar